Olá, começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta Janela Internacional é a primeira do ano de 2024, então, antes de mais nada, feliz ano, boa luta, muitas vitórias para todos nós, para a classe trabalhadora brasileira, para a classe trabalhadora em todo o mundo e, principalmente, para o valente povo da Palestina que vai triunfar mais cedo ou mais tarde. Nós estamos gravando esta Janela Internacional no dia 9 de janeiro, que é uma terça-feira, por volta das duas da tarde. Mas o programa só entra na grade a partir das 15 horas do dia 10, quarta-feira, a grade da programação da Fundação Perseu Abramo, da TV da Fundação Perseu Abramo. Bom, como nós estamos fazendo este programa, gravando ele no dia 9 e você verá no dia 10, eu não tenho como não citar o fato de que, ontem, para mim, transanteontem, para quem tiver assistido isso a qualquer momento, nós fizemos uma comemoração, uma comemoração de um ano de derrota da intentona fascista. Lembrando, no dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas atacaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, todos situados na chamada Praça dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal. Tais pessoas, elas, em sua grande maioria, vieram marchando sob proteção da polícia do Distrito Federal desde um acampamento situado de fronte ao quartel-general do Exército, que também fica em Brasília. E essas pessoas, em sua grande maioria, neste acampamento, estavam reunidas já há várias semanas. Acampamentos similares a esses existiam por todo o país, com a cobertura de parte da mídia, com o financiamento de parte do empresariado, com o apoio de parte das Forças Armadas e de Segurança, com o estímulo e direção da extrema-direita encabeçada pelo cavernícola number one. Muito bem. O 8 de janeiro de 2023, na verdade, foi uma versão ampliada do que já havia ocorrido no dia 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação do presidente Lula, que fora vitorioso nas eleições presidenciais. Naquela ocasião, dia 12 de dezembro de 2022, criminosos atacaram prédios públicos, incendiaram carros e fizeram vandalismo. A diferença é que o ocorrido no dia 12 de dezembro de 2022 foi um ensaio. Já o plano, do dia 8 de janeiro de 2023, era o de criar uma situação de caos que levasse o presidente Lula a decretar a chamada Operação de Garantia de Lei e Ordem, o que daria, na prática, se fosse decretado, às Forças Armadas a cobertura legal para realizar um golpe. A operação não teve êxito, antes de mais nada, porque o presidente Lula não caiu na armadilha, interveio na segurança pública do Distrito Federal e reprimiu os golpistas com a polícia, como se deve fazer, pois as Forças Armadas não são para intervir na política do país, são para proteger as nossas fronteiras contra inimigos externos. As Forças Armadas não são para cuidar da segurança pública. Bom, desde então, 8 de janeiro de 2023, até hoje, muita água passou por debaixo da ponte. E também, desde então até hoje, segue existindo muito debate sobre o ocorrido, muita disputa sobre o que fazer para que não se repita. O presidente Lula tem destacado publicamente a importância de punir todas as pessoas envolvidas na intentona golpista de 8 de janeiro de 2023. Anote aí o termo, intentona fascista, para ser mais preciso. Na nossa interpretação, isso, os que devem ser punidos, inclui o ex-presidente Cavernícola, os comandantes militares que protegeram os acampamentos golpistas, os empresários que financiaram a mobilização criminosa, e todas as pessoas que dela participaram direto ou indiretamente. Eu quero chamar a atenção por um detalhe, que se poderia alegar que os comandantes militares, desinformados, não imaginavam que ali havia pessoas com essas intenções. Afinal de contas, há até gente muito importante que diga que ali havia familiares e amigos. O problema é que após os episódios, quando uma parte dessas pessoas havia regressado ao acampamento de fronte ao quartel-general do Exército, tendo antes participado da depredação de três prédios públicos fundamentais, quando a polícia do Distrito Federal, já sob intervenção, estava buscando entrar no acampamento e prender os criminosos, o comandante protegeu, ameaçou o ministro da Justiça, ameaçou o interventor, disse que haveria sangue. Portanto, naquele momento, nem mesmo o benefício da dúvida pode ser dado a este cidadão. Ele estava protegendo, amaziando criminosos, como essa gente gosta de dizer, nos programas policiais de extrema direita. Quando se trata de gente deles, é tudo gente de bem. Fecha parênteses, que eu não abri, mas agora eu fecho. O presidente Lula encabeçou, no dia 8 de janeiro de 2024, uma cerimônia oficial em defesa da democracia. A atividade foi convocada pelo governo federal, tinha uma natureza muito ampla, muito institucional e mesmo assim foi atacada de maneira furiosa pela extrema direita. E teve gente da extrema direita que vestiu a carapuça e simplesmente não compareceu na atividade. Mostrou de que lado está. Ou seja, mesmo numa atividade ampla, geral e restrita, essa turma não quis comparecer. Há até certo órgão de imprensa, cujo nome eu não vou dizer aqui, mas que eu acompanho religiosamente, uma certa rádio, que estava furiosa com o fato de que o governo, ao convocar essa atividade, estava politizando a questão. O que chega a ser quase hilário, né? Como não politizar um tema que é por natureza político, inclusive porque ocorreu em praça pública, né? Mas enfim, o fato é que ainda resta muito para que o golpismo seja efetivamente derrotado e aqui, vinculo com a janela internacional, esse não é um tema somente brasileiro. A verdade é que na América Latina e Caribe e em todo o mundo, cresceram brutalmente as ameaças contra as liberdades democráticas, andando lado a lado com a piora expressiva das condições de vida de uma parcela importante do povo. Porque é sempre bom lembrar, para a grande maioria da população, liberdades democráticas e condições de vida andam lado a lado. E é por isso, aliás, que boa parte dos golpes acontecem. Para poder piorar as condições de vida das pessoas, você subtrai as liberdades democráticas delas. E essa piora que vem ocorrendo no mundo, tanto nas condições de vida quanto nas liberdades democráticas, está ligada, como é óbvio, àquilo que a gente chama muitas vezes de crise sistêmica do capitalismo. Crise cuja solução passa para simplificar muito as coisas, ou bem por atender as demandas sociais, ou bem por reprimir as demandas sociais. E esse é, e continuará sendo, na nossa opinião, durante o ano de 2024, o pano de fundo da situação mundial. E como essa é a primeira janela internacional do ano, nós vamos aqui chamar a atenção para alguns assuntos que nós daremos seguimento ao longo das várias edições que faremos aí durante 2024. Começando pelo assunto número um, claro, Palestina. A matança segue. Nós já temos aí de 7 de outubro até hoje, mais de três meses, e nesses mais de três meses morreram mais de 23 mil pessoas. Segue também a tentativa de silenciar quem denuncia isso. Desde setores da mídia que tentam ocultar o massacre, ou passar o pano no massacre, e naqueles que o praticam, o Estado de Israel, assim como também faz parte dessa operação de silenciamento, a operação que o sionismo faz tentando calar as vozes que protestam. Em universidades, por exemplo, no mundo inteiro, em meios de comunicação, até mesmo na rua, há governos que, em vários pontos do mundo, reprimem, despedem, punem, aqueles que criticam o genocídio que o Estado de Israel está cometendo contra o povo palestino. Aproveitamos aqui para prestar a nossa solidariedade, mais uma vez, ao jornalista Breno Altman, diretor do programa Ópera Mundi, que é uma das vítimas desses processos que o sionismo faz contra aqueles que o criticam. Para quem não registrou, aqui vai um resumo bem ao estilo deles. Quem luta contra o sionismo, quem é anti-sionista, é da turma do bem. Quem é sionista, é da turma do mal, com L. Ser anti-sionista, não é ser antissemita. Prova disso, é que há muitos judeus, ou pessoas de família judaica, muitos israelenses, pelo mundo afora, que são profundamente anti-sionistas. Um deles, inclusive, é o já citado jornalista Breno Altman. Talvez por isso mesmo, o sionismo fique tão incomodado, porque que judeus, ou pessoas de ascendência judaica, o deram sim, desmascaram a farsa. e mostra que anti-sionismo é uma coisa, anti-semitismo é outra coisa. Ainda sobre a Palestina, eu quero chamar a atenção, hoje, e nós chamaremos a atenção em outros programas, para a internacionalização cada vez maior do conflito. Essa internacionalização vem desde a origem, devido ao apoio que os Estados Unidos dão ao governo de Israel, e também devido ao movimento de solidariedade ao povo palestino, que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas, nas últimas semanas, há várias novidades para as quais nós temos que estar muito atentos. Uma dessas novidades foi a ação de pirataria dos chamados rebeldes utis do Iêmen em apoio à causa palestina. As ações desses chamados rebeldes utis atingiram navios de bandeira israelense, ou que estivessem realizando comércio com Israel. Isso levou a uma diminuição do volume de comércio pelo Mar Vermelho e pelo canal de Suez. Há quem diga que os utis são aliados do Irã. Pois bem, no Irã ocorreu recentemente um atentado. Esse atentado ocorreu durante um memorial, durante uma manifestação em memória, pelos quatro anos da morte do Qasem Soleimani, que era comandante de uma força chamada Força Quds, da inteligência iraniana, esse Soleimani teve um enorme papel na luta contra o Estado Islâmico, que, vejam bem, comemorou o assassinato dele e é acusado de ter feito o tal atentado, onde morreram quase 100 pessoas e mais de 250 foram feridas. Ou seja, na prática, vejam só, o Estado Islâmico está fazendo algo que interessa ao Estado de Israel e vice-versa. Outro atentado nesse último período ocorreu na cidade de Beirute, no Líbano, e resultou na morte do Salé Al-Aruri, líder político e um dos fundadores da ala militar do Hamas. Morreram também mais seis pessoas no mínimo durante o atentado. O bairro onde o atentado foi praticado é uma região onde o Hezbollah tem muita influência. Esse grupo, como todo mundo deve estar acompanhando, tem sido alvo constante de ações do Exército de Israel na fronteira do Líbano com o Estado de Israel. Os militantes do Hezbollah apoiam as ações do Hamas e têm uma força muito grande. Os especialistas dizem que a força militar do Hezbollah é muito maior que a força militar do Hamas. O detalhe é que uma coisa é uma escaramuça na fronteira, outra coisa é um ataque na capital do país. Evidentemente, talvez até por isso mesmo, nem Israel, até agora, pelo menos que saibamos, assumiu a autoria do atentado. mas todos os indícios são de que Israel está diretamente envolvido nesse atentado que resultou na morte do Salé Aruri. E notem que isso, confirmada a participação do Estado de Israel, é um ato de beligerância, de guerra não declarada. É aquilo que os Estados Unidos adoram acusar os outros de fazerem. Há o caso também da Síria, tem crescido o número de conflitos, entre as forças de Israel e as forças da Síria, e há um episódio envolvendo diretamente e assumidamente os Estados Unidos, que foi um ataque praticado em Bagdá, utilizando um drone que matou o chefe de uma milícia aliada do Irã. Ou seja, quando você vai olhando a região, você percebe que é uma região que sempre foi muito conflituosa, ao longo de todo o século XX, e se manteve conflituosa no último período e a partir de 7 de outubro tem escalado o conflito na região e na prática isso vai regionalizando, extraoficialmente ou oficialmente, o conflito na Palestina para todo o Oriente Médio. E tudo indica que Israel, no fundo, no fundo, deseja isso. Está certo? Em outra frente, ainda falando da Palestina, é preciso citar uma denúncia feita pela África do Sul no dia 29 de dezembro de 2023 junto à Corte Internacional de Justiça, que tem sede em Haia. Essa denúncia, abre aspas, pedia um procedimento judicial para verificar as ações cometidas por Israel em Gaza se essas ações configuram violações a distintas obrigações presentes na Convenção e obter uma decisão em procedimento cautelar e suspender imediatamente as ações militares de Israel em Gaza e contra Gaza. Fecha aspas, né? Notem que esse tema, a interrupção imediata dos ataques é a questão essencial. Os ataques têm que parar, o genocídio tem que parar. Bom, claro que os processos abertos nessa Corte Internacional de Justiça eles levam bastante tempo, mas o detalhe é o pedido de uma medida cautelar que provoque resultados imediatos. Por que isso é interessante? Porque Israel é signatário, ele assinou, o Estado de Israel assinou o tratado que instaurou a Corte Internacional de Justiça em Haia. E, portanto, havendo a decisão e caso Israel não se submeta a elas, Israel fica oficialmente legalmente perante o direito internacional sujeito à possibilidade de embargos e sanções legalmente embasadas por parte dos demais países signatários desse convênio, desse tratado. É bom lembrar que existe uma convenção das Nações Unidas chamada Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio e essa convenção vem desde 1951 e no seu artigo 2º especifica o que é genocídio, diz que genocídio é qualquer ação abre aspas cometida com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, fecha aspas. E a ONU, inclusive, essa convenção tipifica quais seriam as ações que podem caber nessa definição? Assassinato de membros de um grupo, infligir sérios danos físicos ou psicológicos a membros do grupo, criar condições que ameacem a vida de membros desse grupo com capacidade de destruí-lo total ou parcialmente, implementar medidas para impedir nascimentos no seio do grupo e a transferência forçada de crianças para outro grupo. Quando a gente vê essa lista e vê o que o Estado de Israel está fazendo desde 1948, pelo menos, até hoje, em particular, desde 7 de outubro, é evidente que se aplica. Enfim, esse é o primeiro assunto que nós queremos chamar a atenção aqui e que será abordado ao longo do ano de 2024. Um segundo assunto é a guerra da Ucrânia. Há vários sinais de que a maré da guerra virou novamente a favor da Rússia e aparentemente virou de forma muito intensa. quando o conflito vai terminar e como vai terminar são questões que a gente vai tratar em outros programas, assim como a gente vai tratar também sobre qual será o papel da Rússia em caso de confirmada vitória e em caso de confirmado um acordo de paz que esteja mais próximo daquilo que a Rússia vem pedindo. É certo? É óbvio que isso dá ao Estado russo, à Federação russa, um papel mais destacado nessa conjuntura que a gente está vivendo. Um terceiro ponto que a gente vai abordar com muita atenção aí nos próximos programas é a situação na Argentina. Todos devem ter acompanhado os atos iniciais do governo Javier Milley com seu pacotaço, está certo? Houve uma resposta intensa nas ruas do povo argentino, houve uma reação no Congresso, houve uma reação na Justiça e a grande questão é saber se o governo Milley vai ser detido ou se ele vai prosseguir com essas ações e qual será a dinâmica da luta política na Argentina uma vez que o governo Javier Milley tem demonstrado uma, entre aspas, velocidade muito forte inclusive para substituir comandantes militares que tinham uma atitude profissional por outros. O que isso significa num país como a Argentina vocês podem imaginar. Também vamos acompanhar esse é o quarto assunto as eleições previstas para esse ano na América Latina e eu chamo a atenção aqui para o seguinte no dia 6 de fevereiro nós vamos ter eleições em El Salvador o preferido é o Naíbe Bukele que é um presidente new style muito agressivo muito punitivista muito neoliberal ele é o favorito novamente nessa corrida que dia 6 de fevereiro tem eleições em El Salvador temos eleições também no Panamá dia 5 de maio na República Dominicana dia 19 de maio no México no dia 2 de junho e nesse caso a candidata que é a favorita é a Cláudia Sheinbaum que é ex-governadora da cidade do México é do partido Morena do atual presidente Andrés Manuel López Obrador no dia 27 de outubro tem primeiro turno no Uruguai e as pesquisas indicam que a frente ampla pode voltar a governar o Uruguai que seria uma ótima notícia e nos próximos programas a gente falará desses processos eleitorais todos inclusive as eleições previstas para o segundo semestre de 2024 na Venezuela Um quinto assunto também de natureza eleitoral são as eleições presidenciais nos Estados Unidos que vão ocorrer no dia 5 de novembro de 2024 em tese a eleição vai ser disputada entre Biden e Trump eu digo em tese porque neste momento ainda está em curso o processo de primárias e no caso republicano pelo menos o candidato favorito que é o Trump está sendo alvo de ações judiciais que tentam impedi-lo de participar ou de ter votos no processo de primárias nós falaremos disso ao longo do ano e pretendemos já na próxima Janela Internacional trazer uma entrevista com uma colega nossa estadunidense a respeito desse processo um sexto assunto que vai estar presente nas edições Janela Internacional ao longo de 2024 é a China pelas razões óbvias que eu não preciso repetir pelo fato de que nesse ano de 2024 se comemoram 50 anos de relações de restabelecimento de relações entre o Brasil e China pelo fato de que também comemoraremos 40 anos de relações entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista da China e pelo fato de que visivelmente o governo dos Estados Unidos está pressionando para escalar a situação em Taiwan onde ocorrerão eleições nos próximos dias obviamente eleições que estão sendo disputadas entre aqueles que querem a independência e aqueles que querem manter o status quo atual e uma política de aproximação com a China um sétimo assunto é África nós vamos tratar bastante da África ao longo desse ano inclusive com atividades aqui na Fundação Perseu Abramo sobre os processos de descolonização e vamos ter como ponto de partida a viagem que o presidente Lula fará para participar da cúpula da União Africana em fevereiro de 2024 fevereiro próximo na Etiópia Lula também vai aproveitar para visitar outros países e vai ser uma oportunidade muito interessante está certo de aprofundar a política do Brasil em relação à África um oitavo assunto que a gente vai dar segmento nas próximas edições da Janela Internacional é o chamado G20 durante todo o ano haverá uma programação de reuniões de eventos de seminários mais de 200 segundo eu cheguei a contar ao longo de todo o ano finalizando o ano o Brasil passa o bastão para outro país que vai coordenar o G20 então esse é mais um tema que a gente vai acompanhar um nono assunto é a COP30 em Belém do Pará obviamente a COP não é esse ano mas durante esse ano esse será um tema muito importante de mobilização e de discussão um décimo assunto nós vamos começar a antecipar o debate sobre a presidência rotativa dos BRICS que vai ser em 2025 assumida pelo Brasil um décimo primeiro assunto é um assunto que a gente espera não ter que voltar a tratar aqui que é o famoso acordo entre Mercosul e União Europeia nós queremos sugerir a vocês que estão assistindo a Janela Internacional que leiam o artigo publicado pelo professor da Universidade Federal da BC Jorge Romano no dia 1º de janeiro de 2024 está disponível na página eletrônica do jornal Brasil de fato e foi também posto aqui na nossa página eletrônica na área da página da Fundação Perseu Abramo na área do Departamento de Cooperação Internacional em que o Jorge Romano explica que esse acordo é um tratado neoliberal e que é bom que ele não tenha saído porque ele é um péssimo tratado aliás o Jorge lembra que o Celso Amorim que tem um papel muito importante na formulação da política externa do atual governo e também dos anteriores governos encabeçados pelo PT várias vezes criticou esse acordo Mercosul e União Europeia como neocolonial neocolonial né o fato é que o caminho correto na nossa opinião teria sido renegociar o acordo não foi essa a opção a opção foi fazer uma negociação a partir do que já havia sido negociado pelos governos Macri e Bolsonaro isso nos deixou em situação bem complicada o presidente Lula fez críticas públicas por exemplo a famosa carta anexa que foi encaminhada pela União Europeia com exigências inaceitáveis e também criticou vários aspectos do acordo em si como por exemplo a famosa cláusula sobre compras governamentais que é algo decisivo para qualquer política de reindustrialização nacional né há vários outros aspectos que merecem crítica dura né aspectos desse acordo que merecem crítica dura e que o tornam neocolonial neoliberal inaceitável né o fato é que houve uma série de negociações mais ou menos sigilosas mas que não tiveram êxito em fazer com que o acordo fosse aprovado no período em que o presidente Lula estava na Brasil estava na presidência do Mercosul né cumpriu um papel importante nisso as declarações do presidente francês que contribuiu para que o acordo não fosse chancelado neste momento de toda maneira há uma pressão segue uma pressão no sentido de concluir as renegociações até fevereiro desse ano quando a presidência rotativa do Mercosul está a cargo do Santiago Penha né presidente do Paraguai né e lembrando que o Mercosul ao qual a Bolívia se integrou conta agora com uma Argentina Milley né por fim a gente vai ao longo da Janela Internacional das várias edições da Janela Internacional e apresentando para vocês o nosso plano de trabalho mas isso fica para as próximas edições então na semana que vem tá certo na quarta-feira da semana que vem lembrando nós estamos gravando esse programa no dia 9 você vai assistir a partir do dia 10 e acredito que no dia 17 tenhamos um novo programa e neste programa a gente espera trazer uma entrevista com uma colega nossa sobre as eleições nos Estados Unidos paro por aqui bom ano novamente para todos vocês e aí e aí Amém.